E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, nosso ano está acabando, mas ainda não acabou. E eu quero falar um pouquinho com você sobre identificar possibilidades, identificar produtos, identificar fornecedores, o que eu levo em consideração, tá certo? Hoje você pode usar tendências, por exemplo, do mercado livre, ou até mesmo usar ferramentas do Google para identificar pesquisas que estão em tendência e produtos que estão em alta quando são pesquisados dentro do Google para começar a traçar novos produtos. E tendo uma linha, aí sim você procurar fornecedores para esses produtos, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com o caminho inverso, de identificar, de achar um fornecedor de qualquer coisa e depois ir procurando se aquele produto vende. É lógico que eu faço isso também, porque tem situações que cai um fornecedor no teu colo, uma boa oportunidade que você identifica, e aí você vai procurar se aquilo vende. Mas eu acho muito mais fácil você identificar oportunidades dentro das categorias do mercado livre, e aí quando eu falo mercado livre, normalmente se aplica praticamente todo o mercado online. Então você tem produtos, lógico, que performam melhor ou pior em cada marketplace, mas normalmente pelas tendências que nós temos de venda dentro do mercado livre, a gente consegue identificar tendências em outros canais também que já pegaram ou que ainda vão pegar. Então isso é muito legal, parece que acontece primeiro ali no Mela e depois começa a acontecer nos outros lugares, até pelo número de vendedores que estão em cada canais, né? Pela facilidade de você subir produtos e de você conseguir vender, tá? O que que eu também faço? A partir do momento que eu identifiquei o produto, tá? Em qualquer categoria, e eu vou atrás dos fornecedores, eu começo a procurar fornecedores para aquele produto, mas que atendam também as minhas condições. E pode ser de prazo de entrega, pode ser de preço, pode ser de condição de pagamento, pode ser de diversas coisas que encaixem aquilo num bom fornecedor para mim, tá certo? Porque tem ocasiões que você fala, nossa, importar é a melhor condição do mundo, vou ir, mas peraí, será que é a melhor condição para mim? Ah não, comprar daquele fornecedor na cidade tal, que é um lugar X, é muito bom, mas será que chega rápido aqui para mim? Será que o frete não vai inviabilizar? Eu começo a pensar em possibilidades. E nem tudo que eu identifico como possibilidades e oportunidades de produto, tá certo? Eu levo para frente. Quando você começa a fazer uma pesquisa, pode ser que você chegue ao ponto de verificar que é um bom produto, mas que você não consegue trabalhar com ele por qualquer um desses motivos que eu acabei de falar, ou outros diferentes, tá certo? E um dos grandes motivos que pegam quando a gente vai investir em algum produto novo é realmente a condição de pagamento. E aí você passa para poder negociar com esse fornecedor e tentar sim que essa condição te atenda, tá certo? E se você encontrar um fornecedor, não for satisfeito, não for bom para você, procure outro, procure outro, procure outro. Não desista de um produto que você pesquisou e viu que ele é uma boa oportunidade, tá? O que eu levo também de ferramenta para uso dentro disso? Eu utilizo hoje a Noobmetrics, tá? Por quê? Porque além de eu ver a tendência do mercado livre, eu consigo ver lá tendência por tendência, por categoria, até os últimos níveis das categorias. Então, às vezes, numa categoria macro, você tem tendências que já estão totalmente exploradas, né? E você tem uma competitividade alta. Quando você começa a entrar em subcategorias, você vai identificando novas tendências lá dentro, tá? Além do módulo de oportunidade, onde eles analisam a quantidade de vendedores platina, quantidade de vendedores sem medalha, quantidade de... E ali por categoria e por subcategoria. Então, você começa a fechar um ciclo de pesquisa de oportunidades. Então, eu pego ali uma subcategoria que está com uma tendência de alta, legal, que tem uma tendência de boa oportunidade, tá certo? Aí eu vou ver se é a época sazonal dela ou não, se não, mesmo sendo uma boa oportunidade, eu vou deixar isso pra depois. E aí eu passo pra pesquisa de tendências pra eu identificar produtos dentro dessa categoria. E aí eu começo a identificar várias oportunidades e começo a caçar as melhores oportunidades pra eu trabalhar. Gosto muito dos dados deles por serem atuais, tá? Então, eu acredito que não tem nenhum dado hoje, não tem nenhuma ferramenta de mercado que entreguem dados com tanta qualidade quanto eles entregam. Então, eu acho que compensa você conhecer, tem 14 dias grátis aí pra você. Tá aqui embaixo o link, eu já fiz live junto com a ajuda, no Bimétric, ferramenta argentina. Então, se vocês quiserem, é como eu uso. Mas como eu falei, você pode fazer na mão, você pode fazer pesquisando na tendência, você pode fazer pesquisando no Google. E aí, como é que você faz hoje pra identificar boas oportunidades? Coloca aqui embaixo, eu gosto de saber, eu gosto de conhecer. E às vezes você tá fazendo diferente, tendo muito resultado. Tá certo? Então, um grande abraço. Não deixe de procurar produtos, não deixe de buscar fornecedores, não deixe de se preparar pra que sim, se reinventar a cada, cada, cada dia. Porque afinal, vender online é se reinventar. A gente não pode estagnar e ficar satisfeito por ter um produto, por ter dois produtos que fazem 90%, 80% do nosso faturamento. Isso é perigoso. Então, aprender a procurar produtos, aprender a identificar oportunidades, é fundamental pra que você consiga ter sucesso dentro do mundo online. Tá certo? Um grande abraço pra você e até a próxima. Vamos que vamos, hein? E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando. Tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.